E aí galera, vamos lá de corrida aqui no GTA, com uns pela saco que tava aqui na sessão mané, vamos lá, tem eu e mais uns monstros aqui, vambora eu vou levantar geral desse, né, eu tô sempre buscando esse pior que eu né, vai, vai na frente lá, foda-se, vai tomar no seu cu, foda-se, ele errou ali, caralho, caralho, me levantou, viado, que loucura, o outro foi errado mesmo, o outro foi direto e valeu, que burro, sai da frente, caralho, eita, moleque, eu joguei o cara muito longe, pra como eu fudi nessa história, vambora, 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 vambora ter 20, em Brasil, vai ter piruleta nesse, hein, é claro, caralho, eu mudo pra primeira pessoa aqui, ai, 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 errou, 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 ai, estourou logo, os cara erraram também, aparentemente, vambora, tem que ser a primeira pessoa, vamos subir porra nenhuma se não for, vai, filho da puta, aparentemente tem que ir e voltar, hein, o amigo conseguiu ir, na hora de voltar ele fudeu a minha vida, né, aparentemente ele conseguiu voltar também, né, ai, caralho, 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 não, bom, não estourei pelo menos, né, puta que pariu, essa piruleta, foi geral, o que é isso, ai, não, não, eita, agora não teve como, né, agora eu explodi, geral conseguiu, só que eu fiquei aqui fudido, porra, dislike não, tem os caras aqui ainda, eu acho, hein, não sei, esse papo de ir e voltar é dislike triplo, porra, filho da puta, cara, desgraçado, cara, tô fudido pra passar aqui, cara, filho da puta, caiu ali, acendeu bem, caiu ali e conseguiu, né, aparentemente, caralho, caralho, de novo, mesmo desgraçado, cara, diabo, né, só ter que morrer com o pau atolado na bula gatilho até na aguela e contre a tomar mas defunn zoilo totally deviaia ai caralho, da presença de brei mas me fudir nossa, da presença da dica de brei mas me fudir da presença de massa Lee consideram as das eita caralho, para isso acabam com me dando volta viado Eles dão um sorte que essa porra não tá... Não tá em modo GTA. Olha isso, cara. Agora tem a primeira pessoa mesmo. Pelo menos eu sei onde que eu tô passando. Caralho. Ai, caralho. Caralho. Ah... É pra mim não estourou, né? Vamos de novo. Foi. Não, caralho. De novo. Ai, desgraça. Ruim. Puta que pariu. Olha, olha esse carro, mano. Tá de brinco. Ai. Ok, calma. Cagada do caralho. É, ué. Vambora. Pega, pega, por favor. Pega, pega, pega. Peguei. Foda-se. Foda-se, peguei. Não, não, não. Calma, calma. O acabamento já terminou. Foda-se. Importante que eu... Ai. Tem que fazer de novo agora. Tem que voltar. Vambora, vambora. Tem 20. Ok. Caralho, não teve pressão, cara. Que absurdo. Vai. Ok. Caralho, ai, cara. Eita, 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 eita. Quebrou tudo. Foi. Vamos. Que isso? Acertou. Ai, miserável. Vagabundo pior que eu ainda, hein. Como é que pode, né? Vambora, teve então. Brasildo. Eu só não gostaria de tomar o NC, cara. Digamos que o NC vai atrapalhar aqui minhas pretensões nessa lista, né? Caralho. Caralho. Ah, um salto aqui. Vai, 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 vai. Isso. Que delícia. Segunda volta. Embrasa, neguinho. Foi-se. Vai ter chegado essa piruleta lá. Eu tenho que passar rápido dessa vez. Os caras estão fodidos ali. O segundo, com certeza, ainda não acabou. Ai, caralho. Que isso? Queimei borracha pra caralho ali, hein. Ih, rapaz. Ih, o cara já fez, hein. O cara já fez, hein. Não. Não, não, não. Não, calma. Calma. Caralho, fiz de primeira. Fiz de primeira. Calma, volta. Vambora, vambora. Tem 20. Por favor, pega. Peguei, já restaura. Foda-se. Oh, yeah. Pô, peguei rápido essa, hein. Vamos lá. Ah, não, 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 cara. Ai. Vai. Vai. Oi. Não. Caraca, mano. Ele serve de controle muito rápido. Mas, disso que parece. Bom, então eu sou pior do que pareço, talvez. Pode ser também. Desgraçado. Opa, opa. Ah, cara. Me fodeu, cara. Que desgraçado, cara. Que desgraçado, cara. Caralho. O cara tentou um Robredo sinistro ali. Oh, yeah. Consegui. Delícia. Filho da puta, sai da minha frente, seu comiúdo. Vambora. Vambora. Caralho. Cadê outro cara? Tá me esperando? Não é possível, né, cara. O cara ficou me esperando. Pode ser. Olha. Já era para estar na bubae, né. Viagem. Bora ter 20 Embraza essa porra aí Foi Será que eu cheguei em segunda ainda? Vamos ver Eita, caralho Eita, caralho